Bem, só uma questão de ordem aqui, nós estamos então fechando aqui os assuntos para fazer a divulgação da pauta da reunião extraordinária que faremos na quinta-feira, temos aqui pelo que o secretário fez aqui uma contagem, ainda temos 13 itens por deliberar nessa sessão, eu estou só fazendo essa consideração, porque uma vez divulgada a pauta, nós não podemos depois incluir algum item, se seguiremos para deliberar os 13 itens, ou tem algum item que vocês acham que poderia deslocar para essa reunião extraordinária de quinta-feira, para aliviar um pouco aqui, mas a gente segue aqui, conseguiremos deliberar os 13 itens remanescentes, vale a pena dar uma... Enquanto fazemos essa reflexão, o senhor quer fazer uma consideração? Pois não? Pois não? Está desligado, na base do microfone, isso. Desculpa. Presidente, com a devida licença, eu queria só fazer uma questão de ordem, levantar aqui da tribuna, porque nós queríamos fazer um pedido de destaque no item 65 e 66 da pauta, que foram julgados no bloco, nós achávamos que esse bloco seria julgado no final da tarde, viemos para aqui e o artigo 22 da resolução normativa 698 de 2015, parágrafo 2º e 3º, nos permite esse pedido. Como a sessão ainda não acabou, eu gostaria de pedir à V. Exª, pelo menos a leitura desses dois votos, para podermos ter conhecimento do que foi decidido por essa corte da ANEL. Olha, não há... Veja bem, o que foi deliberado estava em bloco, ele já foi divulgado com a devida antecedência, tanto o relatório, como o voto, como a decisão que foi tomada aqui pelo colegiado. Portanto, se ele estava no bloco e não foi destacada, foi decidido tal qual foi divulgado previamente desde a semana passada. Então, o teor do que foi decidido é aquele que já está lá no bloco. Não há necessidade de leitura do dispositivo, até porque ele já foi deliberado no período da manhã. Por conta, com a devida a V. Exª, por conta de não ter acabado a sessão ainda, é que nós pedimos essa solicitação e gostaria, só gostaria que constasse na sessão da ata, para depois nós tomarmos as medidas cabíveis quanto a isso. Obrigado. É, mas o senhor, é importante que conheça o regimento, o bloco é sempre o primeiro da pauta, ele é deliberado no começo da reunião e não havendo pedido de estar, como de fato não houve, ele é deliberado e uma vez deliberado, já não há por que fazer destaque de itens já decididos. Muito obrigado.